Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, né? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. O meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lúdula, eu tenho muita uma missão a cumprir de Deus. Então, nesse momento, eu quero ser viver para experienciar o arrebatamento. O tema é esse que a gente vai falar melhor no seminário de 31 de agosto de 2024, presencial. Eu encontrei com ele semana passada, na quarta-feira, cheio de vida, me abraçou, chorou comigo na mesa, me expôs tudo o que ele sabia, eu expus tudo o que eu sabia também. A gente estava marcando podcast, tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia para o podpá, sei lá, semana que vem. Não foi suficiado, não foi. Ele me mandou mensagem ontem, ontem mesmo ele me mandou mensagem perguntando como é que fazia os negócios do TikTok, ele estava super empolgado. espalhem, se vocês têm coragem, espalhem. Daniel Mastral, uma história macabra, uma história de fé e também de mistério. Será que foi ele mesmo? Ou será que foi uma queima de arquivo? Ou um ritual? Saiba tudo aqui nesse vídeo, não saia daí. O vídeo está completo. Olha aí, galera, interessante para você que estava esperando aquela oportunidade de fazer uma renda extra, trabalhando em casa pela internet. Dá uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Ludmilla. 5 mil reais em apenas 15 dias. 5 mil reais? Sim, 5 mil reais em apenas 15 dias, trabalhando em casa, sem a minha própria chefe, porque tudo que eu preciso é do meu celular, quando ele está na internet. Ah, mas será que eu consigo? Eu não sei de nada de internet. Sim, qualquer pessoa pode começar. Será que você está falando aqui de joguinho, não, de aposta de internet? Eu não estou falando de joguinho, nem de aposta, nem de essas baboseiras pela internet. Estou falando de um trabalho sério e honesto. Beleza, e como será que começa? É só você clicar no link da descrição ou no comentário fixado que vai te ensinar pelo WhatsApp. E lá eu vou explicar o passo a passo para você começar hoje mesmo. Então, se faz sentido para você fazer vídeo no R$3,000 de ideia, me chama agora. Eu vou te chamar agora. Te espero lá. Bem-vindos, galera. Interessante, eu vos saúdo com a Santa Paz de Deus. O que está rodando na mídia hoje é a história de Daniel Mastral e como foi o seu final trágico. As notícias que saem por aí só falam disso. Vamos ver aí no Metrópolis o que foi que falou sobre essa notícia. O Metrópolis tem acompanhado as investigações sobre a morte do escritor e ex-satanista Daniel Mastral. Ele tinha 57 anos. O corpo dele foi encontrado no último domingo em Barueri, em São Paulo. Aprenderam uma pochete de cor bege que tinha conteúdo desconhecido e se não foi divulgado. Um revólver Taurus calibre 357 em bom estado de uso e sete projéteis retirados do interior da arma, sendo seis intactos e um deflagrado. Ou seja, um deles tinha sido usado. Mas o mais importante desses itens todos que a polícia encontrou perto do corpo dele é o smartphone de Daniel Mastral. Por que o smartphone é muito importante? Por quê? Inicialmente, a investigação aponta que o Daniel tirou a própria vida. Mas isso ainda está sendo investigado. Em posse do celular, a polícia vai poder investigar mais a fundo se de fato o Daniel vinha recebendo ameaças de morte. Ele tinha relatado que havia recebido ameaças de morte e isso pode ajudar a polícia a descobrir se, diferentemente do que está sendo acreditado no início de que tenha sido um suicídio, na verdade, ele possa ter sofrido um assassinato. A CNN também publicou notícias sobre o assunto. Mais um assunto que a gente vai conversar aqui com o Pedro Duran é que a polícia investiga a morte do escritor Marcelo Ferreira, mais conhecido com o pseudônimo de Daniel Mastral. O corpo dele foi encontrado ao lado do carro em Barueri, aqui na região metropolitana. E ele tinha umas coisas ali meio misteriosas, esotéricas. O Daniel Mastral, como se apresenta, ele dizia que era um ex-satanista que tinha feito parte de uma seita satânica por oito anos, depois se converteu, tinha nas redes sociais os guardiões, como eles são chamados, os seguidores dele. Obviamente o corpo dele passou por perícia, assim como o carro e também a polícia recolheu câmeras de monitoramento da região para tentar investigar o que pode ter levado à morte. O celular do Daniel Mastral também está recolhido pela polícia, vai ser analisado e eles vão continuar investigando esse caso para tentar entender do que se tratou, se foi um suicídio, se foi um suicídio motivado por algum tipo de ameaça ou se pode ter sido algum outro tipo de crime envolvido nessa morte polêmica. Elisa? Então, se fala muito nisso aí nas plataformas, nas redes sociais, noticiários, vários sites falando sobre esse assunto. O Daniel Mastral, a história dele é o seguinte, ele, quando era novo, ele participou de algumas igrejas e foi muito maltratado porque ele tinha um estilo de roqueiro, isso acontece muito em muitas igrejas, né? Menospreza pessoas pelo modo de vestir, pelo modo de ser. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre homofobia na igreja, como é que são tratadas essas pessoas e depois elas, muitos delas fazem coisas que não convêm. Então, ele disse que encontrou um livro sobre satanismo na igreja satânica nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia, e ele escreveu para lá. Aí, depois ele foi contactado e aí disseram para ele que não era só assim quem entrava nessa seita e que tinha que ser de linhagem pura da horda de Caim, Caim que tinha matado Abel. E eu vou fazer um vídeo completo sobre como foi que ele entrou, como foi que ele se converteu. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários o vídeo completo. E aí, ele entrou lá e aí diz ele que depois que ele estava na alta magia, tinha que fazer um ritual com palavras que a gente não pode falar na internet, mas tinha que fazer um ritual com um ser humano, um sacrifício. E aí, ele disse que não aceitou que ele não conseguia fazer isso. E aí, ele saiu e se converteu. Também tem outra história dele que ele fala também, que ele namorava com a menina evangélica, e lá ele conheceu um pastor e esse pastor foi quem exorcizou ele. A história completa eu vou fazer para vocês aí. Então, duas coisas assim que fica meio sem nexo, mas na história dá para a gente revelar. Tá bom? E aí, depois que ele se converteu, ele disse que foi muito perseguido, os sacerdotes tinham atrás dele, animais morriam na casa dele, e tudo aquilo outro, e ele prometeu lá a ordem, que ele chama, a irmandade lá dos satanistas, que não falaria nada sobre aquele assunto, nada do que acontecia lá. O que não aconteceu, porque todo mundo que quer uma entrevista com um podcast com um ex-satanista, quer saber como é que era lá. E aí, sempre escapa algumas coisas, e ele estava falando que estava bastante perseguido, tanto ele era perseguido por esse lado do mal, como também muitos evangélicos e o pessoal do ministério do gospel atacavam muito ele nas plataformas. E aí, depois que ele saiu de lá, ele até lançou livros e livros, o Filho do Fogo, que é o livro mais famoso dele, ficou famoso sobre isso aí, vários livros que ele lançou e também ele tinha um canal no YouTube que tinha bastante inscritos, né, o canal dele tinha vários vídeos falando sobre essas assuntos de satanismo, como era anjo, né, era quero bem, serafins, e muita coisa, tinham mais de 800 mil inscritos, quase um milhão de inscritos. E aí, você vê o canal dele, como é que é, ele fazia as lives, e fazia, fora isso, ele tinha mais coisas que ele participava, né, fora os podcasts e as palestras. E aí, meus irmãos, depois que ele saiu de lá, o que aconteceu? o filho dele entrou em depressão gravemente, não é isso, e acabou atentando, se jogou na linha do trem, isso aí foi um bate muito pesado para ele, para a esposa, o menino, ele disse que oraram muito pelo menino, mas não conseguiram ajudar o menino nessa parte aí da depressão, que acontece com vários jovens hoje. E aí, o menino acabou indo, indo, deixando os pais, não é isso? Consequentemente, também, a sua esposa, depois que perde um filho, quem é que se abala? Entrou em depressão também, e vinha se tratando, tomando depressivo, até que um dia, ela teve, tomou o depressivo dela lá, e foi se deitar, dizendo ele, que ela tomou as doses certas, mas teve um infarto, e acabou também falecendo, e deixando ele sozinho. Já aí, meus irmãos, o negócio aí já começa a pegar para ele, né? Perseguido pelo lado do mal, sem a mulher, sem o filho, né? Isso, tendo que superar tudo isso, é claro que isso enche a cabeça das pessoas, qualquer pessoa comum ia viver uma vida terrível, Uma vida também, claro que, de ansiedade, depressão, de tristeza profunda. Aí aconteceu o seguinte, né? Daniel Mastral foi encontrado, né? Pela guarda municipal, em Barueri, na região serrana lá, um lugar muito bonito, só de casas riquíssimas. E aí, depois de encontrado, com esses pertences, né? essa pochete, que diz que tinha coisas esotéricas ali dentro, que a gente não sabe ainda, encontrado também a arma, e a arma, também foi encontrado com ele, o smartphone, que até agora ninguém deu nenhum notícia sobre esse smartphone, né? Sobre o celular dele, se tinha alguma coisa lá, né? E aí, é claro que, se encontrado um corpo, é claro que vão procurar as câmeras de monitoramento, e tem esse último vídeo dele aqui chegando, nesse Tiggo 7, Tiggo Preto 7, vamos ver, ele chega ali, numa parte que seja um balão, Aí ele vai dar ré, e vai tranquilamente deixar o carro ali, aí você vê na imagem, ele deixando o carro, aí ele para, aí, ele vai abrir a porta e descer do carro, demorou um pouquinho, devia estar pegando alguma coisa, aí você vê ele descendo do carro, agora, ele desce do carro, tem alguma coisa preta em sua mão, é, e aí ele vai caminhar, agora note, essa coisa preta, muitos dias, vamos dar um zoom aqui, para você ver melhor como é que é, muitos dizem que essa coisa preta seria a arma, mas vamos analisar bastante, só se essa arma aí, ela estava dentro de algum coldre, e esse coldre tinha alguma, é, tinha alguma, olha só, ele saiu, alguma coisa preta, essa coisa preta, aí vai, alguma correia, ela amarrada com alguma correia, está mais parecendo a pochete, que ela se desenrolou, vocês viram aí de novo, vamos, vamos ver novamente, voltar aqui, ó, alguma coisa aí se desenrolou, ele vem, olha, ela desce, não parece ser, o arma, é, não parece, então ela estava dentro de alguma pochete, está mais parecendo aí que, se tem a pochete, e a alça da pochete se desenrolou, é o que está parecendo, né, mas, podia também, é, ser o que estão falando, mas, olha, ela estica aí, né, olha só, agora tem duas, duas ponta preta, está para você ver, bem, nítido aí, que tem duas ponta preta, como se fosse, alguma alça, alguma coisa, mas, o vídeo é muito ruim, a qualidade é ruim demais, e, não dá para você entender, só que, antes dele ter feito isso, ele fez o último vídeo no seu canal, e, ele estava, falando em vida, e falando que não ia parar, que ia continuar, ia falar as coisas, que ele sempre vinha falando, ia contar mais coisas, vamos ver o vídeo dele, eu não vou me calar, tá, apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é, porque, Deus me deu uma missão, e eu vou cumprir essa missão, com toda honra, por amor a ele, e por amor a vocês, não importa o que diga, não importa o que faça, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou viver aqui, eu não vou dizer que a morte é linda, eu tenho muita missão, a cumprir aqui, então, nesse momento, eu quero você, viver para experienciar, o arrebatamento, tema esse, que a gente vai falar melhor, no seminário, dia 31 de agosto, de 2024, presencial, veja que ele estava, planejando fazer o, é, essas palestras, essas presencial, então, ele tinha, muito planejamento, para frente, mas também, na cabeça de alguém, que está passando, por vários problemas, também, a gente não, às vezes, ele está passando, por, eu mesmo, quando eu tive, síndrome do pânico, né, a única, coisa que vinha na minha cabeça, era para mim, morrer, e sair, daquela situação, mas, é péssimo, não queira sentir, o que é uma depressão, uma síndrome do pânico, eu não tive depressão, tive síndrome do pânico, mas, eu trabalhava todo dia, só que, eu passava muito mal, era, lutar contra um pensamento, mas, tem dias, que a gente, era obrigado, eu ia para o hospital, tomar injeção, para poder dormir, injeção de azepam, apresada, para poder dormir, porque, eu, muitas das vezes, eu ia no banheiro, lá, me ajoelhar, porque, eu não, não tirava a minha, minha vida, porque, eu sempre, criei na palavra de Deus, e sabia, que era tirar, e ir para o inferno, e aí, por isso, eu, mais a vontade, era essa, desejo, e, muito, uma vez, a pessoa, pode se levantar, naquele dia, não aguentar mais, não é isso, é, ele, ele, ele foi encontrado, nessa região, aí, vou mostrar para vocês, aqui, a região, lá, via Google Earth, né, de cima, olha, é bem aí, onde está, esse retorno, aí, onde tem essa árvore, que ele foi encontrado, na árvore, e a câmera, podia estar aí, nesse muro, a câmera, podia estar aí, nesse muro, a câmera de monitoramento, está onde pega, é, a parte, onde ele fez, ali, inclusive, tem até um carro branco, ali, né, de alguém, que deve ter dado, uma volta por lá, isso, isso aí, mais do, do, do Google Earth, né, que, que mostra, via satélite, aí, é a parte, aonde ele ficou, é um, é um fundo, de um condomínio, muito luxuoso, está vendo aí, pelas casas, aí, né, muito luxuoso, então, o que a gente pode fazer, a gente, depois, eu vou mostrar para vocês, também, se vocês quiserem, o último percurso feito, é, as ruas, onde ele andou, vou mostrar, vou fazer um vídeo, vou mostrar, as ruas, por onde ele andou, como foi que ele chegou, nesse local aí, via satélite, para você ver ali por cima, como é que é essa região, bastante bonita, só casa, é claro, que ele conhecia, é, o local, onde ele foi, né, ele já foi, sabendo onde é, porque para chegar lá, não é tão fácil assim, não, é que dá, e aí, é região montanhosa, aí, o que acontece, o seu amigo, o Vic Vanilla, que eu não entendo, já desce, eles estavam brigando na internet, mas, eles arrumaram amizade, tudo bem, arrumaram amizade, olha só, o que é que ele fala, nessa amizade aí, estou aqui com ele, olá pessoal, gente, o Vic Vanilla, é um grande amigo, me surpreendeu, e nós queremos o mesmo Deus, nós somos irmãos, não tem divisão, entre a gente, é, nós temos que promover, a unidade, não a divisão, e é uma grande honra, né, estar aqui com o meu amigo Vic, e eu vou no podcast dele, aí sim, nós vamos falar algumas coisas, que vocês precisam saber, nesse momento, acho que tem que ter união, de todas as religiões, porque o que está vindo por aí, é coisa séria, e vai vitimizar muita gente, então, enquanto a gente puder evitar, e acalentar corações, nós estaremos juntos, é isso aí, juntos e fortes, meus irmãos, aí ele diz que eles, eles têm o mesmo Deus, e o outro Vic Vanilla, diz que é a união, tem que se unir as religiões, a Bíblia, condena essa união de religiões, o ecumenismo, pela palavra de Deus, a luz da Bíblia, é rejeitada, a palavra diz, não, é, o que é que tem a ver, a luz com as trevas, né, sai do meio deles, não se junte com coisa impura, então, se ele diz que tem o mesmo Deus, o Deus do Vic Vanilla, ele é luciferiano, quem é que é o Deus dele, né, se ele é satanista, quem é o Deus dele, aí o Daniel Mastral, fala que é o mesmo Deus, pelo amor de Deus, né, aí eu digo, santo Deus de misericórdia, só que eles eram, como eles eram muito amigos, o Vic Vanilla, disse que isso aí, não foi o mesmo que cometeu, contra ele mesmo, é, Daniel Mastral, não se, né, é, palavra que a gente não pode dizer, na plataforma, que até vem, não pode falar mais nada, mas é assim mesmo, vamos respeitar, olha só, não foi suicídio, eu não aceito, filho da, nenhum, pode ser investigador, pode ser o cara, eu não aceito ninguém, falando que isso foi suicídio, ninguém, o Daniel era pacifista, eu não sou, eu não sou, eu mobilizo essa internet inteira, eu viro esse país do avesso, mas Daniel Mastral, não foi suicídio, eu encontrei com ele, semana passada, na quarta-feira, cheio de vida, me abraçou, chorou comigo na mesa, me expôs tudo que ele sabia, eu expus tudo que eu sabia também, a gente estava marcando podcast, tem grupo no WhatsApp marcando podcast, ele ia para o podpá, sei lá, semana que vem. Eles podem até ser amigos, irmão, galera interessante, mas eu acho que é maior isso, é para promover um vídeo do outro, um no canal do outro, no TikTok do outro, tudo é questão de interesses também, só que isso daí, ele chorou bastante, quando ele soube da notícia, vai ver o que ele fala aí, você pode ver que ele está chorando bastante, isso aí não é um choro de falsidade, não, choro de amigo, e o que pode também acontecer com ele, que ele está falando muita coisa, é que não convém, e eu tenho certeza que a vida do Henrique Vanilla também não é fácil, não, O pacifista, cara, ele não é igual, ele é um explosivo, era o Ying Yang, ele sempre falava isso, você é meu Yang, não deixa eu te perder, que nós somos Ying Yang. Para quem não sabe, o Ying Yang é o seguinte, o Ying Yang lá do, do Budista lá, você está vendo a foto aí, está uma parte branca com pingo preto, e uma parte preta com pingo branco, essa parte branca quer dizer o bem, e esse pingo preto é o mal, então o bem tem um pouco de mal, e a parte preta é o mal com pingo branco, e o mal tem um pouco de bem, é assim, o bem tem um pouco de mal, e o mal tem um pouco de bem, é isso que quer significar isso aí, então ele disse que é o seguinte, ele é Yang, o Daniel Mastral é o bem com um pouquinho de mal, e ele é o mal com um pouco de bem, meus irmãos, é o seguinte, a realidade é que, esse mundo aí, que a pessoa se mete, não é fácil, não é terrível, veja aí o, o Vic Vanilla falando que, o diabo, ele dá, mas também toma, veja, eles mesmo falam isso, então o pessoal hoje em dia, quer se entregar a esses rituais, a essas coisas terríveis, por causa de fama, dinheiro, quer glamour, quer estar na mídia, quer estar lá na frente, acaba fazendo rituais, aí depois paga um alto preço, a sua vida, melhor é estar com Jesus Cristo, na pobreza, na humildade, mas com par de espírito, que está lá em cima, e não ter vida, viver num mundo, aterrorizado mentalmente, não poder dormir tranquilo, os espíritos em cima, eu mesmo na minha casa aqui, só porque eu faço esses vídeos aqui, meus vídeos pequenos, e eu sou um fraquinho nesse meio aí, mas eu sinto muita opressão, em vez que eu estou deitado dormindo, eu sinto aquela opressão, porque eu estou falando coisas, que não é para falar, por isso que eu peço muita oração por mim, na internet, eu oro em Deus por mim, porque eu estou precisando, porque sou muito perseguido, é o que eu digo, quebra minhas coisas todas, tudo quebra, mas Deus chega e manda as pessoas, para me ajudar, como Cristiano Bock, como vários, Natan, o Cristiano Bock é um anjo de Deus, na minha vida, muitos dizem assim, rapaz, a Ludmilla, o pessoal que diz assim, rapaz, mas a Ludmilla já está muito no vídeo, meus irmãos, a Ludmilla me ajuda muito, 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 Ludmilla foi Deus que mandou ela na minha vida, no momento que eu estava precisando, demais mesmo, e é uma menina trabalhadora, menina honesta, e, é, ela que foi que ajudou a fazer o e-book, sobre a sexualidade na vida do crente, foi ela que, eu fiz todo o material, e ela fez o e-book todo incompleto, foi ela que botou na plataforma, foi ela que ajeitou tudo, ela que colocou o link, porque a gente não pode colocar link aqui, de promocional aqui no, no Youtube, aqui embaixo, mas ela criou um link, para poder derivar a plataforma, é uma menina altamente inteligente, nova, ela e seu esposo, ela é casada, ela tem um esposo também que trabalha nesse ramo, e muita gente está trabalhando na internet, com isso aí, ganhando dinheiro, está entendendo, então a Ludmilla foi quem me ajudou muito, e enquanto ela não parar comigo, eu não vou deixar, porque foi Deus que mandou ela na minha vida, como mandou várias pessoas, quando eu estava lá embaixo, sem condição, Deus mandava um irmão de São Paulo, olha irmão, quero fazer um vídeo contigo aí, quanto é, isso é tanto, ele já pagava adiantado, até dos Estados Unidos, já mandou, já mandou dois irmãos, fazer vídeo de lá comigo, e me pagar adiantado, para poder fazer, porque eu estava prestando dinheiro, está entendendo, então é Deus trabalhando, ok, então é o seguinte, se você quer uma vida, melhor, uma vida de paz, de tranquilidade, procure Jesus Cristo, procure ele, faça um conserto com ele, se batize, procure uma igreja, que fale em Deus, não procure uma igreja, só de bababá, aquelas igrejonas, de zoada, de todo tipo de porcaria, que é a minha que está servindo o diabo, tem igreja aí, que é pior, que está servindo, num templo luciferiano, porque lá no templo luciferiano, no templo satanista, está falando a verdade, que eles adoram Satanás, e várias igrejas, aí, eles meditam, dizendo, estão servindo a Deus, e não estão, é, é a verdade, o que a gente pode fazer, é a verdade, creia se quiser, mas é a verdade, eu falo essas coisas, a luz da Bíblia, e os escândalos, que acontecem por aí, tá bom, eu vou fazer um vídeo completo, sobre, como é que ele se converteu, como é que, ele chegou a, 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 também ser satanista, e vou mostrar, eu vou fazer um vídeo também, mostrando o local, onde ele foi encontrado, daí, e daqui para lá, pode ser que esteja, esteja mais notícias, mas eu vou colocar o trajeto, todinho, como é que se chega, até o local que ele chegou, tá bom, deixe no comentário aí, se você quer, saber sobre isso, realidade, é o seguinte, pode ter sido ele mesmo, é o mais provável, porque quando, ataca essa, isso na pessoa, não é fácil, eu passei por, situações, que a vontade que era, era essa, porque a pessoa morrendo, para de sofrer, só que é o seguinte, eu venci, eu venci, quando o que, eu procurei, sabe o que, eu procurei pombagira, eu procurei hipnose, eu procurei, todo tipo de coisa, neurologista, psiquiatra, tudo, nada, tomei remédio controlado, não foi pouco não, nada disso aí, me ajudou, sabe quem foi que me ajudou, Jesus Cristo, quando eu me converti, pronto, foi tirado isso de mim, não foi na mesma hora, não foi na mesma hora não, foi um trabalho, eu vou fazer também, um ebook, como vencer essas coisas, como vencer o medo, como enfrentar a vida, ainda vou fazer um ebook, porque, muitas pessoas precisam disso, de uma coisa ali, para ela estar lendo ali, para ter coragem, eu também, eu li muito um livro, que tinha lá, vencendo o medo, e tinha todas as, as passagens de brilho, sobre o medo, foi aí que eu comecei, a ter coragem, até perdi esse livro, não prestei, e não me devolveram, aí ficou perdido pelo tempo aí, mas eu vou fazer sobre isso aí, tá bom, meus irmãos, é isso aí, o vídeo de hoje, é uma tristeza, não é o que aconteceu aí, mas pode ser também, que seja, né, uma queima de arquivo, aí, pode ser que, de tanto, é, falar, 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 possa ser hipnotizado, possa estar aí, porque ele desceu do carro, muito estranho, pode ser também, que ele foi a um encontro lá, e lá, ele encontrou, uma coisa que, só Deus sabe, o que aconteceu, mas as investigações, vai chegar lá, tá bom, não podemos falar, muita coisa aqui, mas, tudo indica, que foi ele mesmo, então, só Deus, para ter miséria, e corre de nós, tá bom, Deus abençoe todos, que ajudam o canal, se você quiser ajudar o canal, o Pix, tá aqui embaixo, né, aquilo que Deus prepara no teu coração, é só o que Deus prepara no coração, se não, ora a Deus por mim, também, nós temos um link aqui, do e-book, né, a sexualidade na vida do crente, do casal, casal, coisas que estão acontecendo muito, aí, você vai saber nesse e-book, também tem, é o link, da Ludmilla, para você trabalhar com a internet, Deus abençoe a todos, eu estou indo nessa, valeu! Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais, dá uma clicadinha aqui, para você ver mais conteúdos, aqui do teu canal preferido, Deus abençoe a todos, valeu!